Vai, vamos, eita, pegou não, tem que pegar aqui ó, direito, você não pegou direito não, vem ó, não pegou não, não pegou não, sai, sai, ó o outro tá deitado, sai, tira tudo, vem ó, tem que pegar, é pega, pega, é pega, pega, mano, corre com o celular, se não dá muito jeito não, vem, vá, sente os três aí, Não, agora desça, desça, ih, quem perdeu, ó, vai, vai correr, não, vem daqui ó, no meio, correndo daqui pra lá, quem parar de correr perde, vá, valendo, quem parar de correr perde, desce Christopher, desce Christopher, quem parar de correr perde, Mano, não distancia mais, velho, nossa, eu tô aqui no alto, velho, olha pra isso, eu tô, tá vendo aquele ferro ali, ó, tá vendo, eu tô aqui em cima desse ferro daqui, velho, ó, tá vendo, vão, Christopher já perdeu, vai, Davi, nossa, quase caí aqui pra trás, velho, nossa, olha pra isso, vai, Não pode parar de correr, eita, pega, rapaz, bateu as costas ali, velho, vai, vai, eu vou também, velho, aí, eu vou também, vai, Cristo, bora, agora vocês vão brincar de pegar eu, vai, ninguém vai conseguir pegar eu, não, vem, pega eu, vem, Ninguém vai conseguir pegar eu, não, eu sou invencível, o outro vai dar a volta aqui, mano, não consegue subir por aqui, ele vai subir pela escada, velho, ele não consegue subir, vai subir pela escada, vai, vem, pega, vem, pega aí, ó, pé, subiu, foi, e eu, desci, e subi aqui no outro, O outro tá descendo ali, vem, suba, vai, pegou não, tem que pegar aqui, ó, direito, você não pegou direito não, vem, ó, não pegou não, não pegou não, sai, sai, ó, o outro tá deitado, sai, tira tudo, vem, ó, tem que pegar, é, pega, pega, é, pega, pega, Mano, corre com o celular, assim, não dá muito, não, velho, nossa, o grito tá aqui do meu lado, velho, vá, vem, você não vai arrodear, eu vou arrodear essa casinha daqui, ó, Olha, tem uma pista aqui, velho, é a casinha, é a casinha, eu vou furar a fila aqui, vou passar por uns anos mais, né, bora, não pode, olha, nova brincadeira, vai, nova brincadeira, Olha, vem aqui, cadê os outros? Ô, sai daí, olha, vocês estão prontos, tá banguela, hein, ei, olha o outro, bora, olha, só pode, só pode ir por aqui, quem sair daqui, é, é o menino malvado, aqui, olha, só podem sair aqui, olha, nessa lista, Bora, vai, correndo, vamos ver quem ganha, tem que dar dez voltas, vá, só pode ir por aqui, ó, Christopher, aqui, olha, a linha aqui, olha, não pode ir não, tente vir aqui, olha, na linha aqui, olha, não pode ir dentro não, menino, Não pode não, aí dentro, quem bela já deu uma volta, eu tô perdendo, vamos, não é sua casa não, menino, não é não, não é não sua casa, nossa, não foca, velho, bora, Você vai passar de mim, você vai passar de mim, e não é que ela passou mesmo, velho, bora, eu vou nem correr mais, bora, Davi, vai, Davi, vem, Davi, vem, Davi, vem, Davi, Eita carreira, já passou 90 aqui, vai, Davi, corre, eu vou pegar você, vai, vem, olha, o que que tem aqui, velho, gente, eu vou subir aqui, mano, ei, isso aqui dá pra rodar, Ai, tem um negócio, ai, isso aqui é muito pequeno, ai, tem uma gorrinha, velho, ai, tem aquele cavalo, mano, nunca mais andei naquele cavalo, ó, vai aqui, Kimber, o que é isso? Ô, Kimber, entra aqui, pra rodar, entra aqui pra rodar, quem sair dentro do coisa aí, perde, mano, vai parar de filmar, velho, fecha a memória, vá, vem, Davi, sobe.